Ai, que absurdo! Mas como a Maria foi parar na cadeia, o que essa menina fez dessa vez? Não, não se preocupe, é sobre o Alessandro. Depois eu te explico, preciso encontrar uma coisa. Ah, então procura. Procura aí. Procura. Ah, eu tenho que ir. Esse é o seu fim, Medina.